O choque de Goiânia e o CPE de Anápolis, juntos nessa ocorrência, viu? O pessoal de Goiânia falou, ó, tem um carro saindo aqui de Goiânia abarrotado de maconha no sentido Anápolis. E aí então que tudo aconteceu. 192 tabletes de maconha e a gente vai falar com esse pessoal aqui que fez esse trabalho incrível, colocando e tirando fora de circulação essa quantidade de droga. Boa tarde pra vocês, obrigado mais uma vez por estarem presentes aqui no Balanço Geral. Como é que foi essa conversa entre vocês? Boa tarde. Boa tarde. Uma ação integrada entre o batalhão de choque, a CPE Anápolis. Chegamos até um veículo, queria levar a droga da cidade de Goiânia para a cidade de Anápolis. Conseguimos abordar esse veículo no setor Meia Ponte, já carregado com essa droga. Ao verificar o porta-mala, foram localizados aí 192 tabletes de entorpecentes. E aí, o que eles explicaram? Pra onde estava indo essa droga? O indivíduo abordado já tinha passado por receptação, por tráfico de drogas, e informou que havia pegado essa droga na residência da sua namorada, que ele reside com ela, e de transportar realmente pra Anápolis. Chama a atenção ali que ele estava até com uma máquina de cartão pra facilitar o pagamento desse entorpecente. Era um casal, foram presos? O casal foi preso? Sim, o homem e a mulher conduzidos e ficaram presos. Olha aí, Silvia. Unidos no amor, agora unidos no mundo do crime. Estão na prisão. Jaqueline, faz uma pergunta pra mim, por gentileza. Essa droga, o destino dela certinho era pra onde? Pra qual distribuição de qual local? A distribuição dessa droga, ele chegou a contar pro senhor pra onde é que ela ia? Pra onde que ia ficar com essa droga? De levar pra cidade de Anápolis. Ele já tinha alguns compradores, não só um comprador. Tinha diversos compradores que ele ia passar em alguns pontos e realizar a entrega. Essa maquininha dava a entender, então, que tinha clientes? Sim, ele informou, inclusive, na bolsa namorada dele, foram localizadas mais dois tabletes de maconha e ele levava essa máquina pra facilitar o pagamento do entorpecente.